Olá, meu nome é William, eu moro na aldeia do Rio de Janeiro, lá no Rio, sobretudo minha treinagem, e te mostrar e ensinar como fazer uma lança. Treinar. Primeiramente, escolha o material o mais reto possível, nesse caso aqui, o material que eu estou usando é o bambu, porque essa lança que eu vou ensinar a fazer é a lança de competição, porque tem a lança de caça e a lança de pedra. Primeiramente, escolhido o bambu, mais reto possível. Em seguida, nós ganhamos umas pênaltis. Aqui, essa pênalti utilizada para fazer a frente da linha. Logo depois da cena, o polido, cortado, aí vamos escolher as linhas. A linha que vai para segurar a ponta da lança, que é a mais grossa. Em seguida, a linha que vai na pena, colhe a linha mais fina, por cima. Tudo bem? E logo depois, vamos vim com a parte mais importante da lança, a ponta. O material que eu usei é uma madeira chamada Brauna, porque ela é pesada, resistente e muito bom para uma lança. Tudo bem? Procurando também, porque nivelaram o peso da lança, porque o peso da lança tem que estar, na maioria, na ponta. Então, quando você vê na ponta, ela tem distâncias maiores. Agora, vai um processo de colocar na pena. procurar amarrar bem firme, se possível, né? Com a pena, olha para lançar, não escapar. Bak a pena, olha para lança. Vai! ... ... ... Se eu for puxar a pena, não deixe ela mais perto do bambu possível. Não deixe ela aberta, porque ela vai dar muita resistência ao arco de deixar ela aberta. E o legal disso é que ela tem que ficar bem encostada no bambu. Agora é o processo de colocar a ponta, primeiramente o olho também, alinhar a ponta, né? Para o fim da lança, para ficar mais reto do seu filho. Aí alinhou, encaixou a ponta, com a linha mais próxima, a linha que eu falei, para prender a ponta. Procure amarrar bem firme, para que quando você girar a lança do som, quando estiver bem encostada, para a ponta ficar muito mole, aí vai dar problema quando você lançar ela. Vou dar a lança. Como eu falei, a ponta tem que ser mais pesada aqui na frente. mais pesada por cima. Aí você consegue ter momentos mais longos. Porque o intuito da competição, onde vamos, de lança, é quem joga a lança mais longe, que é o vencedor. Então, agora chegou o processo de lançar. Procure sentir o peso da lança. Aqui, como a ponta está mais pesada, você vai ter que procurar, trazer a mão um pouco para o fim da lança. Você vai ter que balancear e jogar ela para que ela tenha que ir o mais reto e o mais longe que seja. Porque você pegando aqui, não vai dar aderência e ela não vai ir longe. E será sob justiça. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Então, estou com acesso. Vou trazer vocês botas no vídeo. E nós estamos aqui uma vez a menina. E nós estamos aqui, se possível, quando acabar com a pandemia, e que possamos nos visitar. E aqui estamos de pós abertos para as visitações, mas só quando acabar a pandemia. E outra vez, esse momento meu vai para o engenheiro, que é o pedagógio, que vai nos ajudando. Muito obrigado. Tchau.